E aí galera de GVTS Saudis na área e hoje estamos aqui para fazer o nosso primeiro vídeo do canal fazendo, mostrando para vocês o trabalho que eu faço aqui, eu vou fazer uma caixa de som para o Massaveiro Cross, não sei se eu estou falando o nome dela certo, mas vai ser uma caixinha de grave de 6 polegadas com 2 alto-falantes da Bicho Papão e a gente também vai colocar um kit nela, um amplificador da TL1500 com 3 canais um canal para o Sub e 2 canais para o alto-falantes da porta, então a gente vai fazer um super upgrade no solo da Massaveiro e com o processo eu vou mostrando para vocês como é que vai ficar a caixa e como eu pretendo fazer a caixa para entregar para o cliente e estar instalando no carro deles E aí galera, estou de volta e eu estou cortando as madeirinhas, essa madeira ela está azul e branca porque eu estou reaproveitando uma caixa antiga uma caixa de som antiga, vou até pegar a armação dela aqui ó, ela é uma caixinha boa para esponja antiga, desmontei ela para aproveitar a madeira e fazer a nova caixa, essa é a caixa que eu fiz há pouco tempo, ela é bem forte, ela está meio destruída ali nas beiradas, aqui nessas beiradinhas por causa do gancho, mas está fluindo aqui é o projeto da caixa, aqui é o projeto da caixa, 2 alto-falantes de 6, 2 dutos só que e a parte de trás uma tomadinha para fazer a ligação, só que eu me dei de ideia na hora de fazer o duto, fiz um duto só mas está fluindo pessoal, agora eu vou começar a fazer a montagem da caixa, vamos limpar aqui, que poeira é demais tá, o alto-falante também já está aqui ó, esse é o alto-falante que vai ser montado alto-falante de 80 vassos rms da bicho papão de 6 polegadas, alto-falante muito bom, muito potente então esse vai ser o alto-falante, vai ser 2 alto-falantes desses, a caixa não vai ter twitter porque é uma caixa para grave e assim a gente vai indo, os parafusinhos já está aqui, uma musiquinha que não pode faltar, mas é isso aí e aí galera, depois de um bom tempo, a caixa está terminada, já está vedadinha, com pó de serra e cola está toda bonitinha, bonitinha que eu falo, inteira né, emendadinha, bonitinha, toda selada toda do jeito, o corvinho já está aqui, o corvinho está aqui já, agora vou passar o corvinho nela como essa caixa vai ser uma caixa de sub passiva, vou colocar uma tomadinha, para facilitar na hora da ligação e é isso aí e aí galera, do VTSSJ, a caixinha de sub, com 2 bicho papo, já está pronta pronta não, semi-pronta né, ainda falta alguns acampamentosinho mas, já dá para fazer o videozinho e mostrar para vocês como eu falei no inicio, esse vídeo não vai ser postado no canal do VTSSJ vai ser postado no DJ VTSSound, que é o meu primeiro canal que eu tenho mais inscritos não tem uma quantidade muito grande, muito absurda mas eu estou construindo para chegar lá um dia mas, essa é a caixinha, que eu mostrei para vocês passo a passo e, estou mostrando para vocês como é que está ficando essa é só a primeira parte do vídeo ainda vai ter a segunda parte do vídeo, instalando ela e fazendo o teste nela na saveira mas, já está aqui, como é que está ficando ela o orientinha, os dois alto-falantes de 6 polegadas o dutor para frente, vamos virar ela aqui mas, não sempre é mais complicado botei para o cliente, um conector porque, ele trabalha com ele trabalha com balões de festa, balões de gás e, ele sempre está carregando alguma coisa sempre está usando o carro para trabalhar né então, eu botei o conector para ele aqui ó acesso rápido qualquer coisa, se ele precisar do espaço, só tirar e está tudo de boa botei as cantoneiras para proteger também a lateral dela, está pintada mas, ainda vai ser acabada ainda esse peralzinho aqui, ainda vai ser terminado eu vou cortar certinho colar aqui certinho mas, o outro lado é a mesma coisa mas, em si, ela já está terminada ela ficou pequena eu estou sem a treina aqui para medir agora essa marca no meio aqui é porque o cor 20 estava dobrado infelizmente mas, está aí a caixinha dois subzinhos da Bomber Bicho Papão de 80 vases cada um alto-falante muito bom muito guerreiro e, está aí antes de terminar esse vídeo eu queria dizer a vocês que pela primeira vez o meu canal está sendo patrocinado é uma coisa muito boa né eu fico feliz por isso fico feliz pela expansão que está fazendo posso estar com o número de inscritos bem baixo mas, tenho bastante material que a pessoa que gosta bastante também tem como fazer avaliação no google só que, muita gente não quer ter esse trabalho mas, a hashtag draft tem duas unidades uma unidade da região oceânica e uma unidade em caraí eu vou deixar aqui embaixo no link e mais explicado porque eu não consigo gravar todo o texto para ficar show mas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o telefone de lá e deixar mais detalhado para vocês entenderem e no final do vídeo eu vou deixar para vocês o logo deles vai ficar fácil de achar mas, prometo melhorar meus vídeos também fazer com mais qualidade né eu faço com o celular mesmo mas, galera se gostar do vídeo dá uma força aí, se inscreve aí que eu vou ficar muito feliz e, eu vou ganhar novos inscritos rumo aos 100 inscritos e, como eu falei esse vídeo vai ser postado no DJ VTS Sound que eu trabalho também com além de fazer caixa de som eu trabalho com festa né não é sempre que pinta porque eu não tenho muita divulgação mas, sempre quando eu pinta os clientes do Austin eu também alugo material de festa de iluminação caso, caso queira né para sua festa é só deixar nos comentários aí que eu entre em contato então, valeu galera deixa seu like se gostar do vídeo e até a próxima e aí